Olá a todos os telespectadores aqui do AssisTV, canal 23. Bom gente, hoje eu estou aqui na loja da Soraya Fadel Semi Joyce, que está reinaugurando um novo espaço, aliás, um amplo espaço, muito mais bonito e aconchegante, e com uma novidade que você vai conferir agora na nossa programação. Confira aí! Bom gente, vocês estão acompanhando a reinauguração da loja, da querida Soraya Fadel aqui em Assis, que eu não preciso nem dizer, né gente? Eu sou super puxa saco da Soraya, porque a Soraya é uma querida, é a nossa chefe amada, mas eu fico muito feliz mesmo de ver você realizando. Não é só um sonho, gente, é porque a Soraya tem muito bom gosto, ela faz tudo com muito amor, então eu fico muito feliz de ver você realizando um desejo, um sonho de ter essa loja maravilhosa. Tenho só que começar a entrevista te parabenizando, viu Soraya? Olha, obrigada gente, realmente foi um sonho realizado, foi bem suado, né Rô? Mas deu certo, graças a Deus, estou feliz, estou satisfeita com todo mundo, com todos e com a loja, perfeita. Bom, gente, a Soraya, ela está aqui com o marido dela, ninguém ainda conhecia ele, né? Está vendo só no nosso programa, vocês vão poder conhecer a Soraya e o famoso Fadel, né Fadel, que também gostou muito do desfile da sua esposa, tem bom gosto, não é? Não, foi excelente, foi maravilhoso e eu também fico feliz, que após um ano e pouquinho, estamos aqui com sucesso em Assis e a Soraya tem um esboço fantástico para as peças e agora nem tem roupa, então foi maravilhoso o desfile, tudo está muito bom e não só eu, meus amigos também lá fora ficaram muito admirados e gostaram muito. Só sucesso para a Soraya e a Fadel. Com certeza, agradou não só as mulheres, mas também os homens, não é Fadel? Sim, com certeza. Pois é, bom Soraya, falando um pouco, o Fadel já comentou sobre essa novidade, que é a linha Besom da Soraya e Fadel, que é uma linha festa totalmente diferenciada. Eu vou pedir para a Soraya explicar para vocês como funcionam esses vestidos, gente, não é qualquer vestido de festa não, tem todo um diferencial, não é Soraya? Com certeza, para trazer teria que ser diferente, né? Gente, eles são assim uns vestidos que não amassam, você pode levar em qualquer lugar, dentro da mala, para qualquer festa, que você vai pegar, vai pendurar e vai usar o vestido. E eles são todos assim, a maioria, todas rendas, várias cores, vários tons, em tons completamente diferentes, difíceis de achar. E eles servem, gente, eu tenho um corpo, a Rô tem outro corpo. O mesmo vestido serve tanto para mim quanto para ela. Não tem um zíper, não tem um nada, não te incomoda, não te aperta, ele te veste realmente. Gente, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, é um vestido que simplesmente veste, não amassa, pode colocar na sua mala para viajar. Quando a Soraya falou que ia trabalhar com essa linha, a gente ficou todo mundo de boca aberta, não foi, Soraya? Foi, é, resolvi assim, foi meio que de repente mesmo, não foi programado. Mas, saiu, né, fazer o quê? Saiu, e saiu lindamente, porque vocês acompanharam o desfile que o Fadel comentou, foi um sucesso. Mas eu não quero deixar de falar também das peças da Soraya, ó, os peças da Soraya, que são sempre lindíssimas, de muito bom gosto. A gente brinca com a Soraya, Soraya, tem mais? Ela fala, tem, a gente comprei tudo. É verdade, gente, as peças, olha, vou falar, não tem nada, nada, eu não trouxe nada da outra loja, nada, é tudo novo, tudo novidade, tudo diferente. Então, quem foi lá e viu as peças lá, vem aqui que é diferente, você vai encontrar muita coisa diferente, não é igual. Isso, e acompanhe tudo isso, gente, na nossa programação aqui do AssisTV, canal 23, e claro, nas redes sociais, o Instagram da Soraya, você pode comprar pelo Instagram, que é Soraya Fadel, lá no Instagram e no Facebook, você faz compras online com produtos de qualidade. Mais uma vez, Soraya, parabéns e sucesso pra nós! Obrigada, Rô! Obrigada, Fadel, parabéns por apoiar a sua esposa sempre e, ó, formar esse sucesso, uma empresa de sucesso. E é um sucesso pra todos vocês e pra nós também. Muito obrigada, igualmente. E vocês acompanham tudo isso, Soraya Fadel, semijóias e agora com a linha mesmo, aqui na nossa programação, AssisTV, canal 23. Música I see you in my bed, getting on duress, it's about to go down, baby. It wasn't just a dream, I guess it's meant to be, I got to tell you right now, baby. Uh, 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 I wanna be wherever you are, baby. Uh, 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 possible to take it too far. Bom, gente, nessa reinauguração da loja da Soraya Fadel, semijóias, contou, é claro, com visitas e, aliás, presenças ilustres, que é o caso da linda e querida Marjorie Serena, que é, ela, na verdade, a Marjorie é modelo, ela trabalha com Instagram, com divulgações de fotos e vocês vão poder acompanhar um pouco do trabalho da Marjorie e depois eu comento sobre isso aqui. Mas, antes, eu quero dar boas-vindas a você aqui no nosso programa Sobretudo. Fico muito feliz em te conhecer e, primeiramente, Marjorie, o que você achou da loja Soraya? Obrigada, é um prazer conhecer vocês também. Primeiro, eu adorei conhecer a Cis, é uma cidade linda que eu não conhecia. A loja, gente, a loja é maravilhosa. As peças, não, você tá brincando, são lindas, dá vontade de te levar tudo, eu amei. De verdade, a loja tá muito bonita e as peças não tem nem o que falar, né? Com certeza, a Soraya é sempre com muito bom gosto. A Marjorie é amiga do Lucas, filho da Soraya, lá de Ribeirão Preto, e ela veio prestigiar e aprovou. Gente, a Soraya tem muito bom gosto, eu tô super suspeita de falar da Soraya, mas ela realmente tem bom gosto. Dá vontade de levar tudo, né, Marjorie? Dá, dá vontade de levar tudo, porque ela tem muito bom gosto. É uma loja de quérrima, nossa, eu amei. Nunca tinha vindo a Cis, né? Não, primeira vez. E fala pra gente um pouco sobre o seu trabalho, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Eu trabalho muito com o Instagram, fazendo divulgação. Pra quem quiser me seguir, é marjorie.serena. É isso mesmo, gente, tá aqui no rodapé do vídeo. Sigam a Marjorie, ela está fazendo fotos. Aliás, ela já fez algumas fotos, vai fazer mais fotos lindíssimas com os acessórios da loja da Soraya Fadel. Eu fiquei muito feliz de te conhecer, desejo muito sucesso, que você volte mais vezes aqui pra Cis. Obrigada, com certeza eu vou voltar. I see you in my head You ain't like the rest You ain't bringing me down, baby You're right next to me We're making history The sun's about to go down, baby Ooh I wanna be wherever you are, baby Ooh Bom, gente, agora eu estou aqui com a Tati Scudelera, da Dona Mora e Homem, M-Officer e sapataria Dona Mora, que veio prestigiar aqui o evento, a reinauguração da loja da Soraya. O que você achou, Tati? A Soraya está de parabéns, a loja ficou maravilhosa, a Andréia também, senhora arquiteta, assim, excelente trabalho que a Andréia fez, a gente pode ver a arquitetura, os detalhes, a loja ficou muito linda mesmo. E nós estamos aqui para estar presentes, com certeza, como parceiros, vizinhas, né, Rô? E sempre juntos. É, o que você achou dos produtos, Tati? Nem me fala. Já tem uma caixinha minha separada de coisas ali que eu amei. É isso mesmo. Bom, Tati, quero agradecer você. E a gente volta aí numa próxima gravação com a Tati dando dicas de moda, né, Tati? Curta aí a noite. Muito obrigada. Obrigada a vocês, parabéns. Bom, gente, agora eu vou conversar com a Thais, que é uma das modelos que desfilou hoje aqui na reinauguração da loja da Soraya. Olha que vestido lindíssimo, que é o estilo festa, mas também o estilo mais calco, que agora com gigante vermelho também é uma ótima opção. E a linha Svarovs, que é muito usada, as meninas mais jovens gostam muito dessa linha, para rodeio, para eventos e tudo mais. O que você achou da reinauguração das peças e de tudo, tá? Olha, foi tudo maravilhoso. A Soraya está de parabéns com as peças, com as novidades das roupas. São roupas que se ajustam ao nosso corpo, são tamanhos únicos, não tem de G, M... Tudo igual. É tudo igual. Ele cabe em qualquer corpo, ele se ajusta ao corpo e não tem botão, não tem zíper, não tem assis. Peças exclusivas, únicas. Vem conferir. É isso mesmo. Bom, tá? Você também, todas as minhas desfilaram maravilhosamente bem. Um look mais lindo que o outro. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Um beijinho para todo mundo. Bom, gente, nessa noite de reinauguração, vou começar agora com a minha amiga querida, Cacá Lucchini, para falar um pouco. Primeiro, antes de eu falar sobre o que eu quero conversar com a Cacá, que é sobre uma parceria que ela tem hoje, num blog, aqui na cidade de Assis. Quero perguntar para você, Cacá, o que você achou da loja da Soraya? Maravilhosa. Gente, hoje, na hora que eu entrei na loja, deu uma coisa muito diferente. Parecia que eu estava fora de Assis. Ela trouxe um conceito maravilhoso para Assis. Ela está de parabéns. É verdade. A gente é suspeita de falar da Soraya porque ela é muito querida. A gente sabe que ela faz tudo com muito amor e com muito bom gosto, né? E a Cacá, o que você achou das peças? Cacá nem gosta de acessórios, gente. Ela nem gosta. Não. Hoje eu escolhi esse brinco maravilhoso. Dá um close aqui, Johnny, para a gente. Olha, Johnny. Ela já está toda ligada no Johnny. O anel também. E essa pulseira, gente. Maravilhosa. Já é meu, já, tá? Já é tudo seu. Tudo meu. Tudo adquirido aqui hoje. Tudo adquirido. Bom, gente, a Cacá é uma querida e ela está com um blog que eu queria falar para vocês. Uma parceria com o blog das meninas, tudo de fashion.com, né, Cacá? Isso, isso mesmo. Então, toda semana eu dou dicas de alguma coisa. Lógico que na semana que vem vai ter dicas aí sobre a reinauguração da loja da Soraya. É isso mesmo. Vocês vão conferir tudo isso, seus acessórios, suas novidades lá no blog. Obrigada. Obrigada a eu. Bom, gente, claro que eu vou conversar com a Angel também, que além de ser minha amiga de trabalho, a Angel desfilou maravilhosamente bem. Acabei de falar para ela, gente, que ela arrasou. Na verdade, vou usar outra palavra, mas não vem ao caso. Angel, parabéns. Eu amei. E claro que eu vou perguntar para você o que você achou depois de tudo isso. A gente teve muito trabalho, né? Gente, olha, muito trabalho. Só que, assim, não existe nada de satisfação melhor do que quando você chega assim. Hoje eu cheguei e olhei tudo certinho, tudo organizadinho. Todas as peças aqui foram escolhidas a dedo. E do bom gosto da Soraya, eu não preciso nem falar, né, gente? Quem esteve presente no Coquetel, deu para ver que está cheio de coisa linda e muita novidade, né, Rô? Que agora a gente vai começar a trabalhar com uma linha de vestidos que são também maravilhosos. E eu estou muito feliz, muito feliz. E para mim é um prazer fazer parte dessa equipe. E para quem não conhece a loja, a loja ficou localizada na rua Floriano Peixoto, número 619. É isso mesmo, gente. Esperemos todos vocês aqui comprando muitos produtos, conhecendo a loja e vendo sempre o muito bom gosto da Soraya Fadel. Parabéns e muito obrigada. Ah, obrigada a você. Eu vejo você em meu cabelo Você não é como o resto Você não me levou, meu amor Você está perto de mim Você está perto de mim Você está fazendo história O sol está chegando, meu amor Eu quero ser onde você está, meu amor Bom, gente, agora eu vou conversar com a Déia Cian, que é a arquiteta responsável pelo projeto e por tudo que vocês puderam acompanhar aí nessas imagens, ver a loja, que é a Déia Cian. Não é, Déia? Ficou satisfeita com o resultado? Nossa, fiquei super satisfeita. Eu acho que a loja conseguiu valorizar bem as joias, deixou as peças bastante em evidência e agora todo mundo pode vir e duvido que vai vir aqui e não vai conseguir achar alguma coisa para levar. Não tem jeito, né, gente? É que a Soraya pensa em tudo, tudo, tudo. E a equipe dela também, não vou negar, a minha amiga, arrasa. Ai, gente, imagina, a Déia é minha amiga, ela vai falar somente de mim, é por isso, mas eu também tenho que parabenizar a Déia pelo projeto, pelo excelente trabalho, pela dedicação e por tudo o resultado disso, tudo isso. A Déia também, gente, principalmente, né, Déia? Olha, eu queria agradecer até a Soraya pela confiança que a gente nunca tinha trabalhado junto e daí ela falou, não peguei o bonde andando, mas ela já tinha alugado, já estava pensando em alguma coisa. Aí me chamaram e a gente foi acertando alguma coisa aqui, outra coisa ali, mudamos aqui, mudamos ali e no final deu isso que todo mundo já está vendo. É, muito sucesso. Déia, fala uma coisa para mim, essas peças aí são da Soraya? Lógico, olha que coisa rica, que coisa mais linda. Olha, Johnny, dá uma filmada aqui, Johnny, dá um zoom aqui, Johnny. Olha que linda, essa faz parte da linha premium da loja da Soraya, que são as peças de cristal. Gente, tem cada coisa, uma maneira que eu não sei o nome também, não lembro dessa pedra, o nome. Não importa, Déia, não importa a pedra, o que importa é o produto. Obrigada, Déia, e parabéns de verdade pelo excelente trabalho. Eu que agradeço. Obrigada, Déia, e parabéns de verdade pelo excelente trabalho. Obrigada, Déia, e parabéns de verdade pelo excelente trabalho. Obrigada, Déia, e parabéns de verdade pelo excelente trabalho.